No Iraque, milhares de peregrinos siítas dirigiram-se para Kerbala, 110 quilómetros a sul de Bagdad, para hoje celebrarem o Arbaim. Este ritual assinala o fim do luto de 40 dias que comemora o martírio em 680 de Oceín, neto de Maomé. Esta segunda-feira, um atentado matou pelo menos 14 peregrinos e feriu cerca de 50. Desde 2003, que são comuns os ataques contra os siítas durante esta comemoração. Apesar da ameaça que paira sobre os peregrinos, estes parecem resignados. Durante o regime de Saddam Hussein, que era sunita, os eventos religiosos siítas eram proibidos.